O caminho de reconquista começa em Jesus E para que esse caminho comece a cessar uma decisão minha? Eu não sei se existe alguém que ainda não experimentou a cor de Deus na sua vida Mas eu quero te dizer que hoje Ele está aberto para você Eu quero te dizer que hoje as mãos de Deus estão estendidas para você O sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do malvado Foi derramado por você também Foi derramado por todos aqueles que estão agora Bebendo do prostituído fazendo tudo de errado Por eles também o sangue foi derramado No momento em que eles tomarem a decisão E levantar as suas mãos para Jesus Eles terão a mudança que eles precisam Irão desfrutar da bênção de Deus na vida E Deus toma Gideão E leva Gideão para libertar aquele povo Hoje Deus me trouxe aqui Não me canso de repetir que estou feliz de estar aqui Estou feliz de poder passar toda semana aqui com vocês Estou feliz de poder passar este um mês aqui agora Eu quero abençoar a vida de vocês Eu quero estar orando por vocês Eu quero estar intercedendo por vocês Eu quero que vocês saibam que lá no Canadá Lá no Brasil Toda a igreja está orando por vocês E neste dia Aconteça algo maravilhoso A primeira coisa que eu gostaria de fazer Eu gostaria que todos fechassem os teus olhos Eu gostaria que você meditasse na sua vida Que você pudesse ventrar dentro de você mesmo E talvez exista aqui neste dia Alguém que esteja aqui ouvindo esta palavra Ainda não tem a opção de tomar a decisão De querer experimentar o amor de Jesus E eu gostaria de convidar você Se porventura existe alguém Se porventura existe alguém Se porventura existe alguém Se porventura existe alguém Que ainda não tem a certeza da sua salvação Que ainda não tem a certeza da sua salvação Que quer viver aquilo que eu estou predando A ninguém pica o que eu estou vivendo Aquilo que muitos que estão aqui estão vivendo A oportunidade está aberta Aqui está Jesus E quando vocês olhem-me bem E veem o pastor John Aqui está Jesus E ele está com as mãos estendidas para você Com braços abertos Da mesma forma que ele morreu na cruz do Calvário Ele não morreu na cruz do Calvário Sabe por que ele morreu com os braços abertos? Porque a hora que ele fechar Ele vai abraçar você E se você nesta noite, neste dia Talvez ainda não experimentou o amor de Deus E quer tomar essa decisão Eu gostaria que você saísse do seu lugar E tivesse a terra de a frente Porque nós queremos conhecer você Porque nós queremos conhecer você Porque nós queremos conhecer você Se há alguém neste dia Que quer se alimentar pela primeira vez o amor de Deus Porque nós queremos conhecer você Que faz paz Que faz alegria Eu quero amorte Eu quero amorte E eu tenho muito como falar Eu tenhoança que eu faça Do моic ocor 35 Eu tenho muito Mean arrivando Liliana De que ele esteja quer Do proteger na sua vida. Talvez no seu trabalho. Talvez na sua casa. Talvez aonde quer que você viva. Deus te trouxe aqui para você reconquistar o que tiver. Talvez exista infernos neste dia. Eu também quero orar. Quero orar por você que quer ter uma experiência nova com o Espírito Santo. Porque foi por isto que Jesus morreu. Para você desfrutar de toda a sorte de bênção. Que Deus tenha os céus guardado para você. Que Deus te abençoe para você. Que Deus te abençoe para você. Não se pode desfrutar de paz ou para você. Ou para você ter uma doença ou para você ter uma doença ou para você ter um problema. Ou para você ter um problema. Ou para você ter um problema. Salve o que eu tenho a teoria para frente. O que é isso? E é mais alto que eu entender Que eu vou para ti, eu vou olhar para ti E chamar sua atenção, Pai Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Pai Ao meu mar, abri teu coração me Jesus Eu não preciso de ti E eu tenho medo de me matar E a minha vida, esse bom e esse bom É a tua paradigma Amém. Receba! Comece a receber! Comece a receber! Comece a receber o poder de Deus! Não desvia a sua atenção! 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 E você não esquece? Não desvia a sua atenção! Não desvia a sua atenção! Se você for notícia, não desvia a sua atenção! Não desvia a sua atenção! Obrigado.